E aí, qual é o seu conselho? Meu conselho é, estuda, não seja picareta, o Tony fala isso, não seja picareta, estude. Eu fui, acho que foi em 2016, eu acho, eu fui Brasília, era um prêmio que ia ter lá, acho que era Brasília Show Gastronomia, uma coisa assim. E aí, fui em vários bares e eu li o menu e falava, caraca, esse drink está com cara de ser muito bom. E eu pedi o drink para provar e o drink era horroroso. Falei, gente, mas juntando esses ingredientes não tem como ficar ruim, não consegui entender. Eu vi que eram pessoas novas, que não tinham experiência, mas que queriam se intitular, queriam somente um título, queriam ter a visibilidade, queriam atenção. E isso está acontecendo muito, as pessoas mal estudam e já se chamam de mixologista, de vencedor do campeonato tal, de terça-feira, cinco da tarde, de drinks com limão, sei lá, sabe? É surreal. Eu acho que isso é muito ruim, só que ao mesmo tempo eu vejo que a gente fomenta isso. A gente fomenta isso. Cara, o tanto de pessoas que eu vejo, a gente já falou disso antes, o tanto de pessoas que eu vejo fazendo ingrediente, que não, não é um ingrediente, você não sabe o que você está fazendo, vai estudar, sabe? Dá um passo para trás. Eu passei uma temporada na Europa, depois que eu saí do Mesa, antes de entrar no Copa, no Copacabana Palace. Acho chique isso que você falou, acho chique. Não, assim, eu ganhei um campeonato, peguei o dinheiro do campeonato, peguei o dinheiro da minha rescisão, e eu tinha recém terminado um namoro, tipo, vou viajar pela Europa, eu quero conhecer os melhores bares do mundo, quero saber por que eles são conhecidos como os melhores bares da Europa, no caso. Quando eu voltar, quero abrir meu bar, vou dar um jeito, vou abrir. E aí eu fui, e eu trabalhei em alguns bares de ajudante, lavando o copo, vendo o que as pessoas faziam, sabe? Sentindo a energia, e eu já tinha sido chefe de bar em vários lugares, mas assim, foda-se. Eu estava aprendendo tanto ali, sabe, com pessoas que tinham um tempo tão pequeno de profissão. Eu acho que é isso, sabe? É você entender qual é o seu momento e qual é o seu lugar. Muita gente me manda mensagem pedindo conselhos, sabe? Um garoto uma vez me mandou mensagem assim, eu trabalho num bar de hotel, era num litoral, assim, num lugar mais afastado, que não tem muito consumo, sabe, de drinks. Aí ele falou, é, e eu sou bartender, eu comecei há alguns meses, mas eu já sou bartender primeiro, e o meu chefe, mas só tinha ele e o chefe dele, né? Aí ele falou, e o meu chefe de bar tá saindo, e me chamaram pra ser, chefiar no lugar dele. Eu falei, peraí, chamaram pra chefiar no lugar dele, você não tá entendendo, você vai ser o único que vai trabalhar aí, na verdade, né? Não vão colocar ninguém pra trabalhar com você. Você vai ser chefe de quem? Seu. Tá. É que nem quando eu trabalhei numa cozinha, tinha eu e o chefe de cozinha. Aí eu falei, você nunca me chame de ajudante, eu sou o seu subchefe de cozinha. É, seu chefe. E aí ele pediu pra passar um mês comigo, trabalhando de graça, pra aprender, eu falei, não, não, primeiro, porque ninguém trabalha de graça comigo, não se trabalha de graça. Segundo que, pra que você quer ser chefe de bar? Você tem que trabalhar com alguém que, do seu lado, que saiba mais do que você pra você aprender, você tá no momento de aprender, você tá no momento de sugar, você tá no momento de, você é jovem, pra que você quer ser chefe de bar agora, com 18 anos, sem conhecimento nenhum, sem experiência nenhuma, você realmente acha que isso vai ser bom pra você? Você realmente acha que esse é o seu momento? Você tá no momento de ser chefe de bar? Eu acho que, às vezes, falta uma leitura da gente mesmo, sabe? A gente é capaz de fazer isso? Eu vou deixar de ser um ajudante incrível pra ser um bartender merda. Porque eu ainda não tô preparado pra ser bartender, eu ainda não tô preparado pra fazer um menu, eu ainda não tô preparado, eu acho que falta verdade, sabe? Eu me sinto muito envergonhada de se me chamam pra fazer alguma coisa que eu sei que eu não tô preparada pra fazer, e eu aceito, pelo dinheiro ou pela visibilidade, sabe? Ou pelo título. Eu me sinto muito envergonhada, eu não consigo entender como as pessoas não se sentem envergonhadas de fazer um menu, de ensinar alguém uma coisa que ela não sabe. Mas, enfim...